Música Olá, a Força Nacional do SUS atua no atendimento às vítimas de desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico. Desde que foi criada em 2011, já foram 28 missões de apoio. Para falar mais sobre esse trabalho, convidamos Paulo de Tarso. Ele é o Coordenador-Geral da Força Nacional do SUS. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço por estar aqui. Bom, com a estação das chuvas, aumentam os riscos de enchentes, alagamentos, enfim. Esse é o cenário de atuação da Força Nacional do SUS? Ela atua basicamente em três situações. Como você já disse, duas, que são os agravos epidemiológicos, as doenças que podem contaminar várias pessoas. São os agravos epidemiológicos, as situações de desastre naturais ou calamidades. E uma terceira situação, que seria desassistência aguda. Que nada mais é, por algum motivo, aquela região, aquele município, aquele estado, as unidades de saúde perdem a sua capacidade de assistência. Seja por que for, qual motivo for, desde falta de recursos humanos ou etc. Então, essas situações que eles vão pedir socorro para a Força. E como é que é esse trabalho na prática? É a resposta rápida, é uma ação emergencial? Então, na prática, tem etapas. Então, aquela região, município ou estado que está tendo este evento, ele solicita socorro para o Ministério da Saúde. E a gente manda, primeiro, a missão exploratória, que chama, é a primeira fase, são os profissionais nossos que vão até o local e, junto com o gestor local, analisa aquele cenário. É uma coisa rápida, para ver qual vai ser a necessidade que tem de atuação da Força. Essa ação da Força, junto com o gestor local do município e do estado, na missão exploratória, que desencadeia o restante das ações. Que pode ser, desde montar um gabinete de crise no local e ficar junto com o gestor local, monitorando tal as situações. Solicitar apoio só de equipamentos ou medicamentos, solicitar a etapa que é mandar, além de tudo isso, equipes para ajudar no atendimento no local. E a última coisa é montar também um hospital de campanha, um posto avançado local, para o atendimento da saúde daquela população atingida. Agora, esse trabalho também é feito em parceria com outros órgãos? Junto com a Defesa Civil, com o Ministério da Defesa, são os grandes parceiros nossos. Agora, quem é que faz parte desse grupo? Como é que vocês selecionam esses profissionais? São os profissionais de saúde que estão no Brasil como um todo. São profissionais que trabalham no sistema único. A maioria são profissionais da urgência, do SAMUZ ou das emergências hospitalares e não hospitalares. Que já estão mais acostumados com essa situação, né? Que já estão mais acostumados e tal. Mas agora, uma coisa crescente nessa questão da desassistência, que a gente tem pego muitos profissionais da atenção básica para fazer parte desse cadastro. Porque aí é uma área que nós, da urgência, não temos tanto conhecimento e precisamos desse know-how, dessa equipe da atenção básica para estar junto conosco. E como é que esses profissionais são escolhidos? Eles são voluntários? Eles se inscrevem? E como é que vocês selecionam? São todos voluntários, inscritos através do site do Ministério da Saúde. E a gente faz uma revisão anual desses profissionais que se inscreveram como voluntários da força. Essa revisão, até para saber, ele pode se inscrever, quer continuar ou não, até continuar na força. E novos poderem se inscrever. A gente fez um processo de capacitação com alguns profissionais e vamos renovar esse processo do cadastro da força. E tem várias especialidades, né? Todas as especialidades. Se inscreve, basicamente, são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, da assistência. Mas tem todos também da área da vigilância. Epidemiologistas, vigilância sanitária, epidemiológica, etc. Que fazem parte desse cadastro. E também tem as especialidades, entre aspas, para agravos específicos. Para agravos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares. E aí é um grupo de profissionais específico que tem que ter um conhecimento específico para esse tipo de atuação. Quando vocês são acionados? Em média, esse grupo ganha que tamanho? Ah, depende do evento. Vai desde uma equipe, que são quatro pessoas, até o evento de Santa Maria, que foram centenas de pessoas. Entendeu? Então depende da magnitude daquele evento. E vocês ficam em Brasília e as pessoas se deslocam para cá para poder ir até o local? Ou no próprio estado? Não, as pessoas estão todas trabalhando no seu território, pelo Brasil como um todo. E aí, na hora que a gente recebe o acionamento e que manda a missão exploratória, quem vai da missão exploratória normalmente somos nós aqui de Brasília. Aí, a partir dessa análise, se precisa mandar profissionais, que a gente vai ver, daquela semana, daquela escala nacional, o mais rápido de acesso. Depende do local do evento. Agora, por que é que vocês decidiram criar essa Força Nacional do SUS? A Força, ela, na verdade, ela atua já agora, desde 2011, enquanto um decreto da presidência e uma portaria ministerial, mas é um trabalho que a saúde já faz há anos. Quando teve o evento da Baixada Fluminense, o ministro voltou de lá e dizendo assim, o atendimento é feito, mas não está organizado. São várias instituições, vários profissionais que não, na hora da ação, não se conversam. Então a ideia é criar uma estrutura de maneira organizada, planejada, para ter essa ação, ou seja, ter um caminho único. Bom, além de profissionais disponíveis, vocês devem ter também equipamentos, medicamentos, tudo isso pronto para poder utilizar. Tem os kits, né, que a gente fornece, independente, que dependendo da missão exploratória, às vezes o município não pede nenhum gabinete de crise. Às vezes é só o kit de medicamentos e insumos, tá, que é o kit que vai diretamente lá para aquele município afetado. Cada kit serve para 500 pessoas por 3 meses, tá, ou o município pode usar da maneira que ele quiser esse kit de medicamentos. Que a maioria dos medicamentos são para manutenção de todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, para que não haja um agravo maior da população com desassistência, certo? Além dos kits, a gente tem as barracas para montar os nossos postos avançados, com todos os equipamentos e medicamentos e insumos para montar um posto avançado de atendimento em saúde no local. Bom, qual foi a última missão da Força, a última atuação da Força? Graças a Deus, esse ano a gente passou, estamos com um nível menor de acionamento, as enchentes não estão ocorrendo da maneira de fazer danos para o homem, sim danos para a natureza, tá, até porque a prevenção aumentou bastante, tá, a última missão nossa foi em setembro com a missão do ebola do Paraná para cá. Qual foi a missão mais difícil, mais complicada até agora? A mais difícil, não é difícil, acho que foi a de magnitude maior, de comoção maior e de aprendizado maior, foi a da Boate 15 Santa Maria, que fez dois anos em janeiro, e nós temos que, conseguimos aprender muito com essa missão, assim, foi uma magnitude imensa, 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 e a resposta foi do que o Brasil deu, foi uma resposta mundialmente elogiada. Agora, falta no Brasil, essa cultura da prevenção, enfim, essa questão mesmo de se prevenir de perigos, enfim, falta um pouco isso aqui? Muito, acho que não se trabalha a questão da prevenção como deveria, a gente acaba indo muito na hora só do que já ocorreu um evento, e muitos eventos, principalmente com chuvas e enchentes, poderiam não estar ocorrendo se tivesse coisas mínimas, como coleta de lixo adequada, não jogar o lixo no meio da rua, que isso daí vai entupindo toda a drenagem, e a hora que cai uma chuva mínima, faz aquele escarcel todo, e aí o trabalho das moradias em lugares de risco, que às vezes até a defesa civil chega e alerta aquela população, só que aquela população às vezes não tem nem onde estar, é o único espaço que ela conseguiu, etc. Então, essa conversa e essa negociação, ela tem que se tornar cada vez mais permanente. E dos dois lados, não só da população, mas também do agente público, né? Lógico, com certeza, com certeza. Bom, como é que foi a atuação de vocês durante a Copa do Mundo? É uma outra vertente da força, que é atuar em eventos. Então, a gente atuou em vários eventos, Jornada Mundial da Juventude do Papa, a Rio Mais 20, etc. E a Copa do Mundo foi o último que a gente atuou, foi muito legal, muito legal mesmo. Acho que a gente aprendeu muito, demos um show de organização com problemas, óbvio, Mas, assim, acho que a parte da assistência e da vigilância, que são as duas coisas importantes da força, assistência e vigilância, que trabalham juntos, foi muito boa, elogiada internacionalmente. O número de vítimas foi pequeno, todas tiveram assistência completamente adequada e isso serviu de um aprendizado para nos organizar para preparar para a Olimpíadas de 2016. E o que está sendo programado agora para o ano de 2015? A revisão do cadastro da força, a revisão do processo de capacitação todo, quais são as necessidades de capacitação e quem são as pessoas a serem capacitadas e a revisão da logística da força. Acho que são três pernas importantes aí para esse ano. Vocês pensam também em atuar internacionalmente? Com certeza, esperem Deus que não precise, porque a força, o ideal era a gente não precisar nunca ser acionado. Mas, se houver uma catástrofe ou calamidade internacional, com certeza temos que ir. Quais devem ser os cuidados com as enchentes nessa época do ano para poder se evitar problemas e preservar a saúde? O cuidado é que não tenha enchente, mas na hora que ocorrer eu também tenho um cuidado importante, que é tentar ao máximo não ter contato com essa água, porque é uma água que está contaminada e o risco de leptospirose, o risco de doenças diarreica, o risco de conjuntivites é muito grande. Então, o contato com essa água deve ser evitado. Se não conseguir, usar a bota, luva e usar o hipoclorito para usar essa água para consumo, não só de beber, como preparar os alimentos. Sempre pegar a água e usar o hipoclorito. Bom, para a gente encerrar, então, como fazer para acionar a Força Nacional do SUS? O que o município, enfim, tem que fazer na hora da emergência? O gestor municipal ou estadual que está vivendo aquela situação de emergência, ele entra em contato com o Ministério, tem o site do Ministério, mas ele entra em contato via telefônica mesmo, e aí esse acionamento do gestor no Ministério da Saúde, a gente tem um grupo que organiza o COES, que é um comitê de organização que trabalha com essa questão das emergências, esse comitê já aciona internamente todas as áreas do Ministério, e a gente faz a primeira etapa que é essa missão exploratória e vai ver aí desencadear ou não o restante dos componentes da Força. Tá certo, Paulo de Itássio. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Eu agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.